A influenciadora brasileira Mila de Jesus, conhecida nos Estados Unidos, faleceu aos 35 anos nesta sexta-feira, 13-1, devido a uma parada cardíaca. Com mais de 55 mil seguidores no Instagram, Mila era casada e mãe de quatro filhos. A notícia do seu falecimento foi divulgada pelo perfil Futrica Boston no Instagram. Em sua última postagem no Instagram, a blogueira Mila de Jesus, conhecida como uma das influenciadoras mais antigas de Massachusetts, nos Estados Unidos, aparece passeando e brincando na neve com seu filho. Recentemente casada com George Kouzik em setembro do ano passado, Mila faleceu aos 35 anos devido a uma parada cardíaca. Os seguidores expressam incredulidade diante da notícia, destacando a importância dela em momentos difíceis e lamentando a perda. É importante notar que casos de parada cardíaca em jovens podem ocorrer, embora sejam relativamente raros. Vários fatores podem contribuir para esses incidentes, incluindo condições cardíacas congênitas, problemas genéticos, traumas, uso de substâncias, entre outros. Vários fatores podem ocorrer, embora sejam relativamente raros. Vários fatores podem ocorrer, embora sejam relativamente raros.